Quem é você ali, Barco? É o de rosa? É. Porra, que roupa que é essa? Sabia, velho. Tinha que ser, não vou apostar em ninguém. Bem a cara do Barco. Sabe que se você roubar, né, Barco? Vai ter... Vai ter um revenge aí. Ah, tem o último que eu gosto. É, só nem o outro. Caralho, todo mundo foi com o mesmo carro. É o melhor, né? Ô, vizinho, eu tinha comprado o outro lá pensando que era o melhor, tá ligado? Eu fui fazer a corrida, foi ele mó ruim, velho. Ele derrapa e ainda fazia todo amor. Ó o meu carro passando. Caralho, mano. Ó o meu jogão. Caralho, velho. Ó o Magdi rodando, ó o Magdi. Não, nem encostei em você, não vem, não. Tem barco isso aqui? Tem, eu deixei todo, obrigado. É mais legal. Você botou ou não botou barco? Botei barco e joga. Pô, o irado dessas corridas novas é que elas não vão formando o gráfico na frente, né, as peças de... Achei foda. Isso aqui, porra. Caralho. Mano. Caralho, pessoal. É um barco. Eu não. Caralho, é um vida louca lá em cima. Que isso, louco. Mano, eu dei um... Olha essa rampa. Mano, quando tiver um modo jogador liberado. Nossa, os caras vêm pirados aqui, velho. Eita porra, o carro vira, mano. Olha, três segundos. Caralho, tem um barco louco na rua, velho. É muita vida louca ali. Porra, eu que dou muito vida louca. Era eu vida louca. Nossa, eu fiquei muito pra trás, mano. Meu carro travou ali. Oi, Likes. Já vou olhar que o barco... Ó, o barco já tá ali, velho. Olha só. É você que tá aqui atrás, né? Puta aqui, o merda. Oi, Likes. Tô chegando, Likes. Tá chegando ao cacete. Você vai rodar ali na frente, vagabundo. Vou virar um mortalzinho aqui. Caraca, tem um redutor de velocidade absurda aqui, mano. Tem, é porque algumas descidas... É diferente, tá ligado? É pra descer mesmo, né? Não é pra, tipo, dar um pulo lá. Aí os caras botaram... Pô, achei muito foda, velho. Os criadores vão fazer umas paradas muito loucas, mano. Vamos, aí acho que o... Eu ouvi um vídeo lá falando que não ia ter os criadores, mas vai ter? Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa, mano. Tô imaginando o que que eles vão fazer com isso, velho. Cara, vai ser louco demais. Sim. Olha só a largura da pista que os caras botaram pra gente não cair aqui. Os criadores vão colocar um puta de um filete de um metro de largura pra gente se foder. Olha só o barco, porra. Não! Desfile da puta! Olha só, cara. Acho que não tem nem como eu passar de vocês, mano. Meu carro frio ali. Nossa, eu errei ali. Tava mó de boa ali na frente e o barco me deu um totó ali, velho. Ó. Ó o Marcos. Cê vai ver. Porra, já tem um colando aqui, já? Já. Vou pegar assim. O carro tá bichado, velho. Acelera. Enquanto eu fico em primeiro, ele fica devagar. Pô, o som dele é maneiro, cara. O som do carrinho. Curtiu. Ah, bati, mano. Caralho, o barco já tá lá na frente, velho. Mano, por incrível que pareça, eu não consigo jogar de carro esportivo, velho. Caralho. Ele desvira muito pra mim. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ele tá ainda... Ele tá ainda... Ai, porra, perdi a tangente. Ele tá ainda mais devagar, velho. Caralho, barco, cê se distanciou muito, velho. Caralho, mano. Ih, já tem outro aqui. Nossa, tá muito devagar no carro, velho. Tá louco, ó. Tá muito devagar. Claro que cê tá imprimido. Mete essa não, velho. Véi, deu... O lumbi que ajuda o vácuo, meu. Não, eu tô perdendo muita tangente. Desigar, fica sem graça, meu filho. Aí vai sair por ter menos gravado. Caralho, Vitinho. Caralho, Vitinho. Pô, é, puta. Passou por cima de mim, velho. Eu tava parado, mano. Eu tava mó de boa ali. Tô lá mó sussa, de repente, o carro por cima de mim. Ai, caralho, não, não. Nossa, quase tá estudo. Se foder o barco. É agora que eu chego. É agora a vingança. Olha lá, ó. Ó o barco ali, ó. Vai se foder agora. Tá muito devagar, velho. Vai se foder. Sai, seu lixo. Não! Filho da puta! Caralho, o carro do barco é pesadão, velho. Que porra é essa? Nossa, a galera... A galera caiu. O carro do barco é pesadão, maluco. Que eu encostei e voei longe. Tá maluco. Tá maluco. Eu tô pesadão, carrega-me. Só vi as derrapagens aqui dos carros na pista. Acelera, carro. Carro, pra devagar, velho. Meu Deus. Caraca, o meu também deu uma... Uma alhezada ali absurda. Não, ali é por causa do revésinho. Nossa, a parte aqui é tensa. Fui tentar roubar ali, mas não deu certo. Meu Deus. Pra não passar naquele freio, tá ligado? Eu ia passar bem na bordinha. Ah, não! Não! Caraca, meu carro tem saboado. É a... É a... Não, você vai cair ali na frente, pá. Eu tô sentindo que você vai rodar agora, quer ver? No final da rampa, vai. Vai, agora? Chegou. Agora, vai ser agora. Vai rodar agora. Nessa curva aí, ó. Eu não. Ih, vai ter outro freio. Me fudir. Mano, esses carros têm estabilidade no máximo. Não tem... É mó mó. Não, o bicho vira igual um... Eita, minha roda tá quebrada. Não, merda. Não, merda. Rodou. Isso, isso, isso. Caralho, o barco não para por nada, velho. Tô jogando uma zica nele aqui. Para, desgraçado. Vai, carro! Vai, carro! Tá no final! Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Ah, não! Já é reta! Não. Vai, vai, vai! Pega o vácuo, pega o vácuo. Pega o vácuo. Pega o vácuo. Vai, sai me passar. Qual o dois errando? Vai! Não, barco! Não, barco! Não adianta, barco! Agora comigo! Sai, seu merda! Sai! Não, vagapô! Meu carro não tá acelerando, filho da mãe! Não! Não! No final! Caraca, barco! Para mim, o... Parecia que os dois terminou em primeiro. É. Vai, pode ser um turno. Não vai dar nem para mim terminar essa porra. Pode assim, velho, até o final. Caraca, mano. Olha esse barco, velho. Ele é muito cagado. O barco é muito cagado, velho. Ô, bicho cagão. Tentei mandar um X nele ali. O carro dele acelerou mais mesmo, indo por fora. É que eu peguei um pulso ali. Fiquei em segunda. Foi menos de um segundo ali, velho. Como que você pegou impulso no meio da curva, velho? Não, boa pergunta. Tá vendo? Eu... 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 Eu...